Eu gostaria de compartilhar nesse vídeo com vocês a minha biblioteca da Amazon, na Kindle, né? Eu tô com o quarto livro na Amazon, na Kindle, e eu tô me tornando uma pessoa apaixonada pela Kindle, né? Eu tô me tornando uma pessoa apaixonada pela Kindle devido à quantidade enorme de opções. Mas o mais legal é que você consegue achar vários livros de graça na Amazon. Todos aqui são de graça, né? Que eu achei, né? Os autores disponibilizam. Eu também já fiz isso, né? Esse aqui é meu, né? Esse aqui é do Manual do Jovem do Piscador, o meu livro. E eu disponibilizei de graça e aproveitei e também baixei uma cópia pra mim. Esse aqui é o meu mais recente, né? Que é sobre a questão da profissão de pesquisador. E eu comprei meu próprio livro, sabe? Pra poder ver o que tá lá dentro, ver o que as pessoas vendem. Esse aqui é meu também, mas é uma amostra. Esse aqui também é uma amostra, né? O mais legal é isso. Você consegue puxar essas amostras. E quando você entra nas amostras, né? Ou seja, qualquer livro, os meus, esse aqui eu acho que é geral da Amazon, qualquer pessoa pode fazer isso. Você consegue, na verdade, já baixar uma amostra, né? E a amostra, ela realmente tem toda, assim, a exceção que ele é limitado, né? É uma amostra, na verdade. Mas você já consegue, basicamente... Tem, basicamente, tudo, né? Na amostra, né? E eu acho super legal, né? Interessante essa questão da amostra. Tá vendo aqui, ó? Já tá aqui, ó. Só não sei se, por exemplo, ó. Eu acho que não tem, né? Não dá. Isso aqui é uma amostra, né? Amostra... Tá vendo aqui, parece super fácil, tá vendo? E o que eu achei mais legal, assim, eu já comentei sem vídeos anteriores, é que, apesar de que como autor eu uso um simulado da Kindle, a nuvem, né, da Amazon, ela tem toda ali um perfil, como se diz, é até bonitinha, sabe? Um formato bonitinho. Eu gostei muito do Kindle da Amazon. Na forma de leitura, eu tô começando a usar, como falei, baixei uma porrada de livro. Mas o que eu acho legal é que isso pode ser uma oportunidade, né? Pra gente conhecer autores alternativos, autores novos. Não é porque você é novo que você não seja bom, entendeu? E como autor tá disponibilizando-se, e eu não sei falar se esses livros são todos bons, mas muitos desses livros que eu baixei aqui, ó, são livros de... Você vai aqui, tá vendo? Eu mostrei em outro vídeo pra vocês um pouco sobre essas funções aqui, mas você consegue buscar aqui, sabe? Eu acho bem legal isso. Essa função de buscar aqui seria tipo, você consegue rapidamente o ponto, você consegue fazer marcação. Eu já mostrei em outro vídeo, você consegue, por exemplo, aqui, ó, você marca, eu vou ir no destaque, né? Você consegue também, é... Ah, tá, isso aqui você vai ter que comprar a versão pra poder marcar. Mas eu mostrei em outro livro que eu tenho. Mas aqui eu tô abrindo novamente a biblioteca, né? Abri novamente a biblioteca pra vocês verem. E como você tem bastante livro aqui, todos de graça, né? Eu tô bem ansioso com você ler esses livros, né? Mas você acha muitos. Eu baixei os livros que eu gosto, que eu acho que eu vou gostar, né? Não sei baixando tudo, não. Mas dá pra você baixar uma porrada de livro, você deixa pra vocês no link aqui. Os livros são de graça lá, mas ele vai... Acho que vai... Vai pela área também, entendeu? Nesse caso específico aqui, esse livro que apareceu pra mim de graça, são da área ali mais específica de programação, se você ver que eu gosto mais, Big Data. Esse aqui eu acho interessante, porque... Ele tava lutando com o meu. Quando ele foi lançado, ele ficou entre os sete primeiros, entre os dez primeiros ali, mais baixados, né? Esse aqui tava lá competindo comigo, eu achei curioso, né? Deixa eu dar uma lida nele. E aí tem vários livros aqui, né? Assuntos bem variados, né? Então é isso, pessoal. Eu queria só mostrar pra vocês, né? Essa questão da loja, né? Acho bem legal, né? Acho uma alternativa, né? Acho uma alternativa pra... Pra leitura, né? Pra quem quiser ler, uma alternativa pra... Porque livros são caros, né? Especialmente se o livro foi importado, né? Se a gente vier de fora. Então, assim, é isso, pessoal. Eu, realmente, tô muito surpreso. Tô começando a usar a Quinto. Eu tô gostando muito, sabe? Abração a todos. Então, boa leitura.